O tempo da atuação dos nossos bailarinos com o Bruno Correia! Toda vez eu ainda me lembro de ti, não, eu nunca, nunca te esqueci, nunca ficou de nós os dois, salvou o meu mundo. Fui feliz quando estiveste aqui, então volta para perto de mim, se não quiseres voltar atrás, então leva-me para onde vais, e fica comigo. Fui feliz quando estiveste aqui, então volta para perto de mim, se não quiseres voltar atrás, então leva-me para onde vais, e fica comigo. Fui feliz quando estiveste aqui, então volta para perto de mim, se não quiseres voltar atrás, então leva-me para onde vais, e fica comigo. Se não quiseres voltar atrás, então leva-me para onde vais, e fica comigo. Fui feliz quando estiveste aqui, então leva-me para onde vais, e fica comigo. Fui feliz quando estiveste aqui, então leva-me para onde vais, e fica comigo. Pois eu bem sei Uma parte de ti ainda está aqui Pois eu bem sei Já não sei viver sem te ter para mim Então esse só para ver Não sei se lembrar Que desejar Não sei se lembrar 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 Vivomillion Todo o mundo já está